Fala pessoal, Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult, contabilidade especializada em imposto de renda, imposto de renda para você que é investidor, tudo bem com você? Bom, antes de tudo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, clique e compartilhe, tá? Essa aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada no curso de Forex e opções binárias, tá? Atualização 2023, tá bom? Então, se você está tendo a oportunidade de ver este vídeo, é porque você recebeu um link meu ou você adquiriu o curso, tá? Essa é a parte, vamos dizer assim, base legal, base de obrigatoriedade para você entender, tá? Como que faz, como que gera o DARF, por que que tem que gerar o DARF, como que tem que preencher tanto do Forex quanto de opções binárias, tudo bem? Então, antes de tudo, eu vou explicar um pouco, vou dar uma introdução para você entender o cenário e a gente partir aí para o próximo, né, para os próximos passos, tá certo? Então, vamos lá, assiste esse vídeo até o fim, ele vai ser um pouco longo, mas ele vai ser direto, não vai ter várias partes, vai ser um vídeo direto, tá bom? Bom, eu sou o criador, fundador da empresa NN Consult, uma empresa especializada em imposto de renda e anos anteriores, 2020, 2019, fui procurado por traders para falar sobre imposto de renda e na área de Forex e opções binárias e eu vi que não tinha nenhum tipo de contador falando sobre isso, tinha um ou outro, mas que não tinha muitas informações, então o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar um curso para você gerar o próprio DARF, porque muitos contadores, por exemplo, eu tenho clientes no Acre, no, no, em Manaus, em Salvador, eh, Natal, e muitos contadores não têm a ciência desse, desse tipo de investimento, que é opções binárias e Forex, tá? Porque os dois estão caminhando junto, porque opções binárias foi o, 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 o que necessitou mais, eh, a pedido, né, dos traders, para que eu pudesse auxiliar, tá? Então, por isso que eu falo muito de opções binárias, mas opções binárias é o espelho do gráfico do Forex, né? As opções binárias utilizam o mesmo gráfico que o Forex, as corretoras do Forex utilizam. Então, devido a isso, a gente utiliza o mesmo parâmetro, o mesmo entendimento, para efetuar a declaração de imposto de N. Então, vamos seguir que o vídeo é longo, mas você tem que ver até o final. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, são quarenta e oito slides e eu vou ensinar você do zero até importar pra sua declaração de imposto de N. Então, é importante você assistir esse vídeo, tá certo? Nildo, eu assistindo o seu vídeo, eu posso fazer sozinho? Tem algumas pessoas que se aventuram, tem algumas pessoas que vão conseguir fazer, mas a minha recomendação é você sempre fazer com especialista, você sempre fazer com contador, tá? Se você tá vendo esse vídeo dentro do curso, tem outros pontos importantes pra você preencher, não somente isso, tá? Mas o básico, o entendimento, base legal, tudo vai ser dado aqui neste vídeo, tá certo? Então, vamos lá para o próximo slide. Esse homem bonito aí sou eu, estamos em duas fotos aí, né? Um ao vivo, outra tirada aí, né? Deixa eu sair daqui, deixa eu tirar aqui, explicar um pouquinho aí sobre a minha estrutura, né? Como eu falei, comecei em 2020, né? Finalzinho de 2019 pra 2020, falando sobre o imposto de renda e desenvolvi esse curso, né? Essa aula pra pessoas aprenderem a efetuar a declaração de imposto de renda, porque muitas pessoas não tinham ciência. Só que eu vi que muitas pessoas também não tem a didática, né? Não tem aquela autodidática, né? Que você consegue assimilar todos os pontos aqui. E eu também não consigo colocar todos os pontos pra você aqui neste vídeo, porque são diversos, são variáveis. Então, eu coloco os principais pontos. Então, por isso, eu reforço a necessidade de você fazer com o contador pra você ter a segurança de declarar. Nildo, mas eu tô comprando o seu curso, eu tô fazendo dentro do seu curso. Eu vou ter a segurança sim, porque dentro do curso tem a minha aula online, aonde você vai tirar suas dúvidas e eu vou verificar se você lançou tudo corretamente, né? Porque você vai me passar ali as informações. Ó, Nildo, eu prestei isso, 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 isso. Aí sim eu tô validando, tá certo? Toca ali pau aí nos slides, tá? Pra que a gente não perca tempo aí, tá certo? Deixa eu tirar eu aqui, deixa eu ver onde que eu fico mais bonitinho. Vamos tirar o Nildo, né? Opções binárias. O que são? São operações baseadas na subida e na descida dos preços dentro de um período de tempo determinado por cada negociador. Por ser uma operação em ações internacionais, em pares de moedas, em índices bolsistas, em commodities e em criptomoedas. Forex simplesmente opera-se em dois sentidos, para cima, cal, compra ou para baixo, put, venda. Tá certo? Então, você vê que a operação, tanto de opções binárias quanto de Forex, é a mesma. Tá? Então, vamos seguindo aí para os próximos slides. Forex é o acrônimo da expressão de inglês Foreign Exchange Market. Não sei falar um pouco em inglês, mas dou uma arranhada. Que pode ser traduzido para português como mercado cambial. É o mercado financeiro de negociações de moedas estrangeiras. Se faz, primordialmente, entre os bancos centrais de muitos países do mundo. Em termos de volume de dinheiro, movimenta-se mais de 5 trilhões de dólares diariamente. Então, a gente está falando de um mercado aí que não é pouca coisa. Tá certo? Então, opções binárias e Forex é regulamentado aqui no Brasil, Nildo? Vamos ver aqui, vamos ver se é regulamentado ou não aqui no Brasil. Essa legislação, em nossa legislação, não existe no Brasil. Ou seja, não tem nada que se fale sobre Forex e nem de opções binárias. Em regulamentação atuante no mercado financeiro. Ou seja, comissão de valores mobiliários. Então, o CVM, pelo contrário, o CVM não recomenda as operações de Forex e nem as operações de opções binárias. Porque elas não têm a fiscalização. Ou seja, elas não são permitidas aqui, é ingressar aqui no Brasil, por não ter ali uma fiscalização. Para que controle as corretoras, assim como nós temos aqui no Brasil, como a Modal, a Clear, a XP, a Rico, enfim. Essas corretoras nacionais, elas não podem oferecer esse tipo de ativo porque elas não têm fiscalização. Tá certo? Vamos lá. Newton, o que é imposto de renda? Nossa, mas você já saiu do Forex e de opções binárias e está indo para o imposto de renda? Por quê? O nosso foco aqui não é ficar falando só sobre Forex e opções binárias. E sim, como que você tem que declarar esse seu imposto de renda. E para você entender por que você tem que gerar o seu DARF, você precisa entender por que você está obrigado a declarar. Então, a declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física, entre parênteses, DIRPF, é uma obrigatoriedade anual de cada contribuinte do imposto, de cada contribuinte brasileiro, segundo as normas estipuladas pela Receita Federal, entre parênteses, RFB. Então, cada brasileiro tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Declarar. Então, vamos entender entre pagar imposto e declarar. Declarar, você vai pegar o programa, você vai baixar, vai fazer o download do programa. Até tem a sigla DAA, Declaração de Ajuste Anual ou DIRPF. Você vai baixar esse programa do site da Receita Federal, para preencher todas as informações de impostos pagos, seus bens, seus rendimentos, seus dependentes, suas despesas médicas. Então, a declaração de imposto de renda, ela equivale a você prestar contas para o governo referente a tudo que acontece na sua vida. E pagar o imposto? Pagar imposto é quando você vai lá, vai preencher a guia no programa Ganho de Capital, Gcap, que é um programa gerador de DARF, para gerar as informações para a Receita Federal. Nele, nós geramos o DARF, que é um documento de arrecadação, e pagamos imposto. E aí, essa informação do Gcap é importado para a Declaração de Imposto de Renda. Então, por isso, existe essa diferença. Declarar é preencher um formulário praticamente eletrônico. Pagar imposto, você preenche o formulário, gera uma guia de recolhimento e paga para a Receita Federal. A declaração é anual, então, se você operou em 2022, você paga, você declara em 2023. Se você teve lucro em 2022, você paga seu imposto em 2022. Tudo bem por aqui? Vamos seguir aí. Nildo, quais são as penalidades se eu não efetuar a Declaração de Imposto de Renda, se eu não gerar o imposto mensal, se eu não fizer nada, simplesmente só pego o dinheiro e coloco no bolso? Vamos lá. Primeira coisa, se for identificado que você está sonegando o imposto, ou seja, se você não está recolhendo as guias mensais, se você não está preenchendo tudo corretamente e efetuar a Declaração de Imposto de Renda, você não está cumprindo uma declaração já na Lei de 8.137, do artigo 1, que constitui crime contra a ordem tributária, suprimir, reduzir tributo ou contribuição social de qualquer acessório mediante as seguintes condutas, que vai ter ali embaixo que a gente vai falar. Que é você omitir, sonegar, enfim, tem todos esses pontos. E, se for identificado isso, você tem uma multa de 1% ao mês e 20% do imposto devido, além de pagar uma multa por entrega em atraso de R$165,74. Ou seja, a Receita Federal não brinca quando se fala de Declaração de Imposto de Renda e se você não gera imposto mensal. Então, não brinque com a Receita Federal, tá certo? Vamos lá que o vídeo é longo, tá certo? Como são tributados os recebimentos de residentes no Brasil de fontes do exterior? Por que fontes do exterior, Nildo? Porque a corretora, Ikeoption ou FX de Forex, elas são do exterior. Então, o nosso entendimento, por isso que eu falei do Gcap, é o ganho de capital em moeda estrangeira. Antigamente, nós tínhamos aqui no programa, tinha um programa que era para você gerar o DARF de ganho de capital no moeda exterior. Só que foi unificado somente no Gcap e você faz um download do programa e gera ele. Então, se você tem um envio de R$100 e retorna R$120, esses R$20, ele é tributável? Se você for colocar lá no ganho de capital, você vai identificar que existe para alguns tipos de retorno isenção. Só que para quem opera opções binárias, não possui isenção porque não tem uma lei que regularmente falando que opções binárias ou forex tem redução de imposto ou isenção. Então, nós, no nosso entendimento, recomendamos para que você recolha o imposto mensal, tá certo? Não deixe de efetuar sua declaração e gerar o DARF mensal porque alguém falou que você é isento até R$35.000. Eu vou explicar por que a gente não utiliza isso mais para frente, tá bom? Vamos seguir aí com os slides. Depósito e saque, ou seja, você depositou, como que você apura lá no Gcap? Você vai preencher o valor de depósito e de saque é o seu lucro bruto. O imposto é 15%, menos o lucro bruto, seu lucro líquido. Ou seja, você vai ter que ter uma planilha onde você vai ter o valor de saques e depósitos por dia, vai converter em dólar. Se der um tempo, eu mostro essa planilha aqui, tá? E você vai preencher o Gcap colocando essas informações com base na planilha mensal, tá certo? Tudo bem por aqui? Então eu vou falar um pouquinho do resumo do que a gente falou e a gente vai dar seguimento aí nos próximos passos. Opções binárias são operações baseadas na alta e baixa de um ativo, pares de moedas. Opções binárias e fórex não é regulamentada, mas é permitido operar aqui no Brasil. Não declarar no imposto constitui crime de sonegação fiscal. Multas por não declarar, né? Você pode pagar 0,33 ao dia, 20% do imposto devido, tá? E se você não declarar ainda tem a multa de R$165,00 por falta de declaração, tá? Os lucros obtidos e sacados são considerados rendimentos oriundos de moeda estrangeira. Os lucros em moeda estrangeira são apurados pelo Gcap. E quando repatriar o valor total, o lucro da operação com alíquota de 15%, você tributa. O imposto é isento até o limite do valor enviado. Ou seja, você enviou 100, repatriou 1.100, irá efetuar o Gcap em cima do lucro, será tributado, que seria 1.000 reais. Ou seja, você depositou 100, sacou 1.100, seu lucro foi 1.000 reais. O código do DARF é 8523, operou em março, paga-se em abril, tá certo? Vamos seguir aqui com o resumo. Nildo, mas por que que você utiliza, não utiliza isenção, tá? Por se tratar de um day trade, tá, operação, existe algumas operações no Forex que você faz um swing trade, né? Que você compra no dia e vende posteriormente. Mas em opções binárias, ela não tem essa, é por minutos, 10, 15, 1 minuto, 30 segundos, né? E é considerada uma modalidade de day trade. E day trade aqui nacional não é, não possui nenhum tipo de isenção, tá? Então, mas Nildo, lá no programa de Gcap tem ali a isenção de 20.000, tem a isenção de 35.000. Nós não poderemos utilizar essa isenção? Então, existem dois fatores que impedem ali que a gente utilize isso. Primeiro, base legal, lei e orientação da Receita Federal. Não existe nenhuma instrução. Então, corre-se o risco de o entendimento da Receita Federal por ser um ganho em moeda estrangeira, de uma operação de day trade, de uma corretora, de você ser tributado. Em alguns momentos, até a Receita Federal fala que assim, se você tem ganhos no exterior, em apostas, por exemplo, você tem que pagar o imposto com base na tabela progressiva, tá? Então, assim, a tabela progressiva vai de 7,5% a 27,5%. Então, nós utilizamos um procedimento para que vocês não tenham confusões aí na cabeça para gerar o imposto de DARF dos seus lucros, né? Então, nós utilizamos o Gcap, que é o ganho de capital em moeda estrangeira, e ali dá para você demonstrar o valor depositado e o valor sacado, tá certo? Então, por isso que nós utilizamos o Gcap, tá? Não utilizamos nenhum tipo de isenção. Não há lei específica para day trade de opções binárias ou forex de corretores estrangeiros. Utilizamos o conceito do ganho de capital, artigo, instrução normativa, 118 barra 2000. Só declaramos os nossos rendimentos anual e importamos para apuração do Gcap mensal para detalhar na declaração. Então, preenchemos o Gcap mensalmente e importamos para declaração informações de 2022 na declaração de 2023, tá? Então, por exemplo, para que você importe as informações, você teria que ter preenchido o Gcap o ano todinho de 2022 para você agora, quando tiver o programa de 2023, você exportar para ele, tá certo? Importar para ele. Vamos lá para o próximo slide. Vamos iniciar o procedimento, tá? Eu falei que eu ia gravar direto o vídeo, mas serão em duas etapas mesmo, tá? Então, essa primeira etapa ficou a questão do entendimento, tá? Da obrigatoriedade, por que a gente utiliza o Gcap. Então, a próxima aula será para que você preencha aí o Gcap, tá? De como você pode preencher o Gcap, quais os pontos que você tem que preencher. Lembrando que essa aula está dentro do meu curso, lembrando que o curso completo você pode adquirir aqui embaixo para você ter ali uma aula online comigo, tá? Você tem direito a essa aula online, você só... Claro que a gente vai agendar, a gente está no período de imposto de renda, mas a gente arranja um espacinho aí para você. Você adquire o curso e, posteriormente, a gente agenda essa aula, depois que você preencheu, sugou todas as informações do curso para preenchimento do DARF, tá certo? Tem diversas aulas ali, videoaulas, eu ensinando aulas online. Para quem adquire o curso, eu faço aula online na época de imposto de renda para tirar dúvidas ao vivo comigo, tá? E é isso, tá certo? Se você gostou do conteúdo, clique aqui embaixo. Se você quer adquirir o curso completo, clique aqui embaixo, tá certo? Obrigado até o momento, até a próxima aula.